Oh, bate chacar rapaz! Fala de chacar, muito raio! Vamos dançar a ponte. Aqui, olha aqui, aaa... Aqui, aaa... Vai, 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 vai! Aaaaaaah! Um, dois, três, eis, tá falando? Vai lá, mano! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! A, aaa... Aqui, aaa... Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai lá! Vai cair assandado! Onde é a da papi? Vai, vai de novo! E aí de novo! Você vai cair oi! Deu erro no cartão de memória, caramba! Dança aí de novo! Vai estragar, vai estragar! Não vai estragar, não vai estragar! Não vai estragar, não vai estragar! Não vai estragar, não vai reagir! Tá cheio! Tá bom! A máquina que você perdeu! Eu amo o cartão! Beleza, amor! Beleza! Carminha, cabana! Carminha, cabana! Carminha, cabana! Copinho de cerveja! Carminha, cabana! Boa noite! Você vai de novo, pai! Aham, mas sim! Não é sem espaço, mas não. Será mais fácil! Não é sem espaço! Abertura, bonita, pra mim é impossível!